Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é isso, Steve? Entra, entra, entra... Bora! Opa! Não dá pra virar aí, né? Bora! Vamo lá, virando essa próxima... Vamo lá, pessoal... Opa, tem um cara preso aqui, ó... A gemada... Vamo lá... Ó, o próximo é aqui, ó... Opa, eu acho que tá correndo o beca, hein... Tá correndo o beca aqui, ó... Por trás, por trás, hein... Vai, vai, vai... Perdemos... Perdemos o visual do cara... Acho que ele tá ali em cima, cara... Vou chamar o águia aqui pra dar um apoio... Aí, águia, vem logo, velho... Será que esse cara tá... Vai conseguir fugir a pé, velho... Um assaltante aí... Já tem várias equipes... Empenhadas... Eu acionado o águia aí pra tá ajudando... Vou dar a volta por aqui... O águia já tá vindo, ó... Talvez o cara... Esteja em algum lugar por aqui, ó... Quem sabe, né? Que não... Cadê, velho? O águia saiu fora... M não, CTRL N... Cocô, manda um apoio aí aéreo... O indivíduo não é... Acabar perdendo ele... Tá, esse indivíduo aqui já tava detido... E tem o outro, velho... Opa, tá aqui, ó... Tá aqui, ó... Aqui na frente... Achou, achou, achou... Do indivíduo aqui, ó... Caiu, 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 caiu... Opa... Armado... Já era, já era, já era óbito... Mais dois tirinhos... Pra confirmar... Caramba, deu de frente aqui, hein... Olha o armamento que ele tava aí, ó... Já era, ó... Cara cheio de tatuagem... Ó... Beleza... Comei ali... E... Naquele cara... Ogemado, ó... Caramba, derrubei meu parceiro... Aqui, Steve... Onde você tá indo, cara? Bora... Bora... Isso... Opa, mais tiro, cara... Ó, mais tiro disparado... Vamo lá, vamo lá... Tá indo... Checar ali o que é rio... Desliga... Faz a impulsão por aqui, ó... Se vo... Se vo... Ó... Deu o QTA aí... Sem novidades... Ó... Ninguém, nenhum indivíduo... Avistado... Só continuar o patrulhamento... Continuar o patrulhamento aí... Ó pessoal, acabamos de receber relatos aí... Que tá havendo um... Tráfico de drogas aí... No... No... No QTH... É... Moradores ligaram via fone aí... Pro 190... Informando que tá havendo... Tráfico de drogas aí, né... Uma movimentação do interpacente e... O Copom acabou de nos... Passar o QRU... Chegar aqui, ó... Perdeu casa caiu... Vai... Tiro, tiro, tiro... Tiro, tiro... Tiro, tiro... Troca de tiro aqui, ó... Já... Pegar a PT aqui... Tiro, tiro... Fica de olho aí, Steve... Avança, avança... Tomou um tiro na mão, hein... Já era... Boa, Steve... Boa... Finaliza... Beleza, ó... Mais... Dois indivíduos em óbito... Veio em troca de tiro... Entramos já com a viatura... Bem no beco... Armada inclusive de AK-47 aí... Como vocês podem tá vendo... Arma aí, ó... De... Grosso calibre... E... Dei a óbito aí... Os dois indivíduos... E... Vamos continuar aí o... Nosso patrulhamento... Uma noite aí um pouco tensa... Vamos ir ali naquele... Residencial ali... Bem aqui já houve uma... Outra troca de tiros... Né... Onde o... O indivíduo da PCJ ali... Nossa... Esse carro tá numa situação... Meu Deus, cara... Vai abordar... Ué... Parece que deu uma acelerada ali, hein... A gente vai abordar... A gente vai abordar esse veículo aqui... A gente vai abordar esse veículo aqui... O que ele... Iamo que升... O que é? Ué... Iivoquei ver o... deixa quieto, só o cara quer vim vamos ali atender uma ocorrência de moradores de rua tem muita paciência com esses caras não to tentando trazer o máximo possível de GTA IV gravar pra vocês porque ele ta meio bugado então, é aqui dentro desse beco beleza, ta ali ó dois moradores de rua estacionar a viatura já aqui vamos ver ai são 3 ta sem nada, não vou nem nem enrolar muito aqui eu vou mandar ele sair do lugar vamos ver se tem alguma faca ou alguma coisa não tinha nada, já pode banar deixa eu ver isso aqui não tem nada na mão vai, vaza fora você ai, olha aqui vai, vaza fora daqui hein vai, vai, vai bora beleza copom pode dar QTA ai que já foi controlada aqui a situação beleza entra ai Steve aqui é uma câmera que tem ai dentro da viatura vamos patrulhando vamos patrulhando ocorrência de navio ai ó vamos lá só observando opa da onde saiu esse carro eita caramba não tinha visto outro ali esse daqui eu não tinha visto não vamos entrar aqui aqui as vezes normalmente já foi pego vários indivíduos com arma ai abre ai aqui ó nesse QTH bem nessa curvia aqui já pegamos várias pessoas aqui ó bem em cima eles estavam aqui nesse essa lateral aqui estavam com armas tanto arma branca quanto arma de fogo naquela observada o senhor trabalhando ali quase que atropelei eles ali também trabalhando até é bom a gente passar por aqui né daquela olhada essa hora ficou bem sossegada ai ó tá amanhecendo o dia tudo fica mais tranquilo nenhum veículo nada tá até estranho muito sossego pela cavalcade lá ó a vinho vamos abordar essa cavalcade vinho vinho toda filmada saiu dali se dá aqui embaixo tudo parado vamos abordar abordar e checa ela beleza copo dá um um x ai pra gente que eu to abordando um veículo suspeito aqui fica ai tio dá o cover ai deixa eu desligar aqui beleza agora começar a passar uns carros vem vindo uma viatura então tem uma abordagem de rotina ai da polícia militar documento é a habilitação ai o pessoal acordando pra ir trabalhar né copão confere um emplacamento ai um uma habilitação pra mim vindo vindo do cara dominique vamo ver se é válida a licença parece que tem 3 passagens tem 3 passagens pela pela polícia mas vamo liberar ele ai não tem porque eu ta segurando ele aqui vamo continuar a patrulha cara mas eu vou mandar se aquele dominique la parar de novo to meio assim com esse cara véi vamo mandar ele encostar aqui de novo encosta ai de novo ai acho que ele já deve ta ligado que a gente ta agora ele já não ta parando de imediato que eu vou mandar ele descer do veiculo ai e vou dar uma geral nele fiquei meio assim vou fazer uma busca também no veiculo parou agora parou ainda bem que parou no lugar sensível ai pra gente deixa eu dar uma revinha a mais aqui beleza deixa eu ir la é bom o motivo é só pra mim dar uma uma conferida ai senhor vou vou só pedir aqui pessoal a documentação dele porque é de rotina e vou parar o trânsito já que a gente vai pedir pro cara sair checar aqui novamente no copom rapidinho já deu né o que ta validando é aquela primeira agora você pode ver que deu outro nome ai ó mas gente vamos pela aquela pessoa ainda é vou mandar ele sair do veiculo deixa eu ver aqui qual que é o comando pedi pra motorista sair isso e vou dar aquela geral nele ai se não tiver nada a gente já vai liberar vou dar uma geral nele aqui primeiro vou dar uma olhada primeiro vou dar uma olhada no carro eu acho que o carro dele vai sumir velho vou afastar o carro dele aqui dar aquela afastada jogar o carro dele aqui em cima vou dar aquela geral nele geral nele o carro não sumiu o carro bem bonito ó pode ver que é um carro chique mesmo ok não achei nada agora só vou dar uma averiguada aqui no veiculo ver se eu acho alguma coisa não achei nada então vou liberar ele é desconfiança mesmo né só pra vou dar uma ordem aqui pra ele retornar pra dentro do veiculo pode voltar ai pro seu veiculo se não vai voltar não? ah vai vai voltar agora bom pessoal então é isso ai espero que tenham curtido o video ai com a CGP se curtiu não esquece de ta deixando aquele like e ta compartilhando o video beleza? então é isso ai valeu falou abraços é nois e fui! e fui! e ai ai am é am